Ficou ferido em um acidente envolvendo uma moto e um carro. Essa batida aconteceu bem num cruzamento e foi provocada porque um dos envolvidos mais uma vez ou não viu ou não respeitou a preferencial. A imagem que você tá vendo, ela é muito forte. Foi uma pancada desse tamanho aqui, põe no ar. Uma câmera de segurança flagrou a batida. A motocicleta avançou a preferencial que era do carro. Repare que o impacto foi tão forte que o automóvel rodou na pista. Resultado da batida, o casal que ocupava a moto ficou gravemente ferido. O piloto foi o primeiro a ser levado à ambulância. A garupa ficou caída no asfalto e foi imobilizada pelos socorristas. A mulher de 32 anos está grávida. Os dois sofreram fraturas e foram levados a hospitais de Curitiba. O acidente aconteceu bem neste cruzamento. A moto fazia este sentido da via e passou direto à preferencial. O detalhe é que existe a marcação aqui no chão de pare. A placa de pare também está ali. Mas segundo os moradores, uma lombada na rua principal iria ajudar a evitar acidentes. Não faz muito tempo que tinha uma lombada eletrônica na rua Amadeu do Amaral. Antigamente tinha a lombada eletrônica bem na frente do portão branco ali, mas eles tiraram. Após isso, o pessoal que vem do portão lá daqui, desce direto aqui e sempre dá esse tipo de batida. O motorista do carro ficou no local e prestou depoimento ao batalhão de polícia de trânsito. Ele também sofreu ferimentos no rosto. Todo mês aí acontece dois, três acidentes aqui nesse local aqui. Esse local é bem perigoso mesmo. É isso. Durante a madrugada, durante a noite, presta muita atenção. E fica o recado para quem está numa motocicleta. Você ao lado dos pedestres e ciclistas é a parte mais frágil do trânsito. Mas quando você está numa motocicleta e se envolve num acidente pelo peso da moto, pela velocidade, normalmente pode ser muito, mas muito mais grave. Tem a sinalização, é uma preferencial, portanto, cuidado, tem que ser redobrado sempre para evitar situações como essa. E o motorista não podia fazer outra coisa. Parou, ajudou, prestou depoimento, mas ele, a princípio, nada deve. Também foi uma vítima dessa história, o veículo completamente destruído e a moto, então, nem se fala. A gente só espera que esse casal aí se recupere e que a partir de agora tenha cada vez mais prudência.